Gosto até de assistir e tudo, mas jogar ele não é pra mim. Nem se eu tivesse um PC bom pra conseguir jogar ele. Caralho, não pega. Mano, no cu, filho. Copo quebrado, mano. O olho está rodado. Costone. Costone tem um PC também pra jogar, filho. Minha placa de vídeo aqui não vai rodar nem quisesse. Acima de 200 FPS, não, nem fudendo. Que pega. Nuda a mãe que pegar, filho. Meninha, fase 2, pano pra fase 3. Missão bem sucedida. Missão bem sucedida. Meu Jesus. é isso moleque o pior que se tipo assim eu fosse vender um dia acho que uns 200 quanto ainda dá para pegar nela sem meme só que tipo assim a versão da minha muito raro você achar em boas condições tá ligado e a minha literalmente tipo pica e eu acho que eu só abri ela uma vez que eu fiz só para botar passar a termina para mais vou trocar E aí E aí 60 super tá mil reais é só importar e rio pai tá desumando com esse cara tá dando a base ainda viu vai desgraça mas a chance de ser taxado cara montou o pc todo no aliexpress já fiz várias compras eu nunca fui taxado não mano e eu acho que depende muito da região apesar que o novo lindo presidente maravilhoso aí né depois das merda que ele fez aí a porra da taxa da importação duvida não eu não acho que o cara deu a volta que já e aí do zp mais barato que a z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. O cara não morre, viado. O porra é essa? Esse cara não confia, cara. Miado, cara. Olha o flash! Olha a bola! Bomba no meio! Bem sucedida! Olha o flash! Olha o flash! Bem sucedida! Olha a ferro! Olha o flash! Olha a bomba! Olha o flash! Missão bem sucedida! Vamos fazer isso de novo Tomacinha Bom Ah legal Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que você está? Esse cara vai me parar Não para O pose do rodo Olha a bomba! Olha a bomba! Estão bem sucedidas! Olha a bomba! Granada! Granada, eu escolho você! Roger! Pegue de volta a bomba! Oh, dá a bomba! Olha a bomba plantada no ar! ... Perdeu durante muito tempo! ... Como é que eu já agradeço o submanobre? Que isso? É o manojão, mané! 3, 2, 1 Mano, por que você tá aí, cara? Chiquitinho É preguiça, viado Você mexer com o Photoshop Não é preguiça Granada Granada, precisa Planes bem Visão feita, sentida Vou chegar disc começou eu dit eu eu e eu eu só eu 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho